Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, sejam todos muito bem-vindos. Já chega logo largando aquele seu like, que é super importante, se é novo, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela audiência de sempre. Estamos crescendo graças a você que nos dá credibilidade. Claro, e confia no trabalho. Vamos falar daqueles renegados que estão ressurgindo com o Fernando Diniz? Mas nunca critiquei? Hashtag nunca critiquei? Será? Você vai entender isso e muito mais no nosso vídeo, porque depois da vinheta eu volto com muita informação e opinião. O Vasco tem quantos por cento de chance de chegar a Série A do Campeonato Brasileiro? Eu vou contar para você já já. Aí sim, de volta aqui no nosso canal. Obrigado por você estar aqui com a gente. Vamos então direto e reto fazer contas. Ah, eu adoro contas. Com a rodada até agora, os números são o seguinte. O Vasco chegou a subir, ficar a quatro pontos do G4 da competição, que é aquela área de classificação para voltar a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas com as vitórias do CRB e do Havaí, o Vasco agora está a seis pontos. O Havaí é o quarto colocado, seis pontos à frente do Vasco, 46 a 40. Porra, Zé Veritão, acabaram as chances? Não. Elas eram de seis, passaram para onze, voltaram para nove. Com a margem de percentual... Não, não, não. Tem nada de percentual de erro, não. Essas contas são do Matemática Tristão Garcia, mas que tem muito caminho pela frente ainda, gente. Tem muito campeonato pela frente. Tem confiança em Sampaio Corrêa fora de casa. Se o Vasco conseguir duas vitórias, esses números vão aumentar e vão mudar muito, porque o Vasco vai mudar de posição. Porque os times da frente ainda se enfrentam. Essa é uma vantagem. O Vasco ainda enfrenta alguns que estão à frente, como Sampaio Corrêa, aliás, como CSA, que provavelmente vai passar o Vasco nessa rodada, Botafogo, Curitiba, mas eles se enfrentam. O Vasco ainda tem um jogo com Guarani fora de casa. Então, assim, dentro desse cenário, dá para o Vasco segurar adversários e eles se matarem ali entre eles. É uma conta possível de ser feita. Então, nada está perdido, torcedor. Quem confia no Vasco escreve aqui, hashtag, eu confio. Eu confio. Enquanto tem vida na Série B, eu tenho a minha esperança. Até porque nós estamos observando, sem nenhum clubismo, torcedor, analisando friamente os últimos jogos. Vamos pegar a Série B e dividir em três partes. A parte Marcelo Cabo, a parte Lisca, que não foi doido, e a parte Fernandinho, os quatro jogos. Nitidamente, nesses quatro jogos, o Vasco jogou melhor. A Azevedo, o Vasco tomou sufoco. Verdade, tomou sufoco. Mas soube sair do sufoco. Jogou muito bem o primeiro tempo contra o Goiás, em que ele sofreu pouquíssimo perigo. Gente, lembra o seguinte. O futebol, como outros esportes, não tem um esporte solitário, você tem um adversário. Um adversário a ser batido. E esse adversário vai oferecer resistência. Então, torcedor, nesses quatro jogos, com total tranquilidade, você é capaz de enxergar evolução. Tecnicamente, alguns jogadores, e vai ser o tema da sequência, evoluíram. Alguns jogadores muito criticados, cresceram na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é possível observar assim. Opa, o caminho ali, confiança. Sampaio Correia. Estou olhando para ali que tem uns jogos ali. Na sequência, joga em casa, tem Botafogo, tem Curitiba. Não dá para somar pontos? Lembra, quando você talvez tenha pensado assim, ou viu ou leu alguém e fala assim, ah, ganhou do Brusque apertado? Ah, duvido ganhar do Goiás. Foi a melhor atuação da Série B do Vasco. O melhor jogo. A forma como o Vasco se impôs em campo, claro, com o apoio do torcedor, e vai ser assim contra o Curitiba. Confiança, Sampaio Correia. Teremos vascaínos no estádio? Claro, porque tem um percentual para a venda para o vascaíno, que já esgotou, inclusive, lá em Sergipe. Você acha que no Maranhão vai ser diferente? E quando receber o Curitiba em casa? Esquece. 11 mil ingressos devem ser colocados à venda. Eu estou apostando aí 7, 8 mil torcedores. Porra, Azevedo, não dá para botar 11? Dá, porque a gente vai estar falando que já está no meio do mês, a galera já está vacinada a segunda dose, a galera vai estar com o dinheirinho para poder comprar, para poder pagar o seu exame. Então, eu estou apostando em um público maior. Lotação da carga máxima, acho mais difícil. Mas, enfim, e com o apoio do torcedor, o Caldeirão fica diferente. Você viu com 3 mil o que o Vasco fez contra o Goiás. Pensar passo a passo. Confiança, Sampaio Correia e Curitiba. E aquela conta de 9%, vai, ó. Estilo foguete, que não dá ré. É isso. O Vasco é um foguete que não pode mais dar ré. Nessa Série B, já perdeu pontos que não poderia ter perdido. A gente vai citar vários jogos. O próprio CRB, o próprio Cruzeiro, o próprio Curitiba fora de casa. O Goiás, que foi expulso, o Bruno Gomes atrapalhou muito. E outros jogos, por Londrina em casa, operário. Mas já foi, gente. Já foi. Agora é olhar para frente. E dentro do olhar para frente, há condições, sim. E essas condições passam por apostas que o Fernandiniz tem feito. Aliás, falando em aposta, olha ela aqui. Netbet, aposto em você. Fixando aqui nos comentários, hein. Porque eu sempre vou lá, Netbet, dou sempre aquela chegada com o pai. Ah, ganho, ganho com as múltiplas que faço. Você pode apostar na última. Eu apostei o Vasco numa múltipla com quatro seleções e 30 reais viraram 1.018. Você também pode apostar. Pega o link aqui e dispara para geral. Vambora, aposto em você. Você é bom nos palpites? Então não perde tempo. O Fernando Diniz apostou no Morato, apostou no Marquinhos Diniz, no Marquinhos Diniz, Marquinhos Gabriel. Marquinhos Diniz deve ser o filho do Fernando. E eles cresceram. Apostou no Riquelme na esquerda contra o Goiás. Apostas que deram certo. O meio campo do Vasco, tão criticado, com a chegada do Nenê, cresceu. O Nenê está com liberdade, mas está ajudando na marcação. O Morato evoluiu, está fazendo gols. O Marquinhos Gabriel jogou bem contra o Goiás. Ah, mas ele não fez, não aconteceu. Ok, mas ele nunca vai fazer acontecer porque é o Marquinhos Gabriel. Mas jogou bem. Não pode dizer que jogou mal. Você que já criticou e eu critiquei e fico muito à vontade, quando o cara joga bem, também tem que dizer. O que faz? Não caiu o braço não, torcedor. É só falar. Pô, o cara jogou bem. O cara evoluiu. O Morato está encaixando melhor. O Riquelme jogou muito bem no primeiro tempo. O segundo deu uma caída. O Zeca na direita é outro negócio. Por quê? Cruzamento contra o Brusque. Chegada contra o Goiás. Porra, só não vê quem não quer. Então, assim, tem potencial para crescer? Tem. Dentro da Série B, em que o nível técnico é fraco, eu já falei que sim. Sim, torcedor. Agora, Ricardo Graça, que partida fez contra o Goiás? Dá para ter sequência. Então, Ricardo Graça, Marquinhos, Gabriel, Morato, jogadores que o torcedor queria retorcer o pescoço, virar de cabeça para baixo. E agora? São com esses que o Vasco vai contar na reta final, nos próximos jogos. São 11 até voltar à Série A. Faz aquele calendário e vai riscando, torcedor. Eram 13. Já se passaram 2. 2 vitórias. Por que a gente não pode agora, em 11 jogos, fazer as 8 vitórias que precisamos? Ué, eram 13. Vasco precisava de 10. Faltam 8. Vai riscando aí, torcedor. Eu estou junto. E você? Hashtag eu apoio o Vasco. Lancei e vazei. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima.